o te macho homem da minha vida da vida de susu e zo Wa um jo starving parahesion reasons Desfiaram. Ai, meu Deus. Eu tava aqui. Ai, meu Deus do céu. Onde foi que foi parar isso? Eu tenho tanto trabalho. Ai, meu Deus do céu. Eu tô atrasada. Ai, ai, ai. Eu não sei onde foi parar. Mas não sei onde tá com vocês, não. Cadê, meninas? Vocês estão todos sentados em cima da minha pistola. Ai, vocês são tão... Vocês tem que ficar bonitinha, arrumadinha aqui, ó. Eu fiz tantas. Ai, essa cor de rosa é tão bonitinha. Eu não sei. Ai, meu Deus. Tá aqui no meu nariz. Eu não vi. Eu passo o dia pensando em seu Timóteo. Eu não faço as coisas direito. Ai, meu Deus. Ó, tio Zuzu, pra sua vida ficar mais azul. Zuzu, quem será? Você quer seu Timóteo? Já vou. Ai, ai, ai. Sim, mas não? Olá, minha linda. Cheguei, pá. Eu não disse que vinha. Pode ficar de topa. Tá tudo bem consigo, menina Zuzu? Tá. Como você? Tá tudo bem? É tão querido. Olha, trouxe aqui o vinho. Sim. Te prometi a si. Foi. Tá aqui o vinho. É português? É pra tomar um cadinho. Ah, atenção. Não vai tomar tudo de uma vez. É de Portugal? É de Portugal. Ah, beleza. É lá da minha quinta. Você tem uma vinheta? Sim, nós fazemos lá um cadinho de vinho todos os anos. Fazemos lá pra nós vivermos. Sim. Mas é uma coisa assim que é feito com muito carinho. Com muito amor. Isso aí é uma coisa. E lá temos, quando se faz o vinho lá, nós comemoramos. Então comemora pra minha ideia, Júlia. Fazemos festas e cantamos muitas músicas. Tipo assim, quando fazemos o vinho, ficamos muito alegres. Tomamos o vinho e cantamos. Era o vinho, era o vinho, era o vinho. Era a coisa que eu mais adorava. Enquanto eu bebia, a vida pra mim parava. Era assim que é, assim que a gente canta. Tentamos e era muito feliz lá. Senta aqui, Júlia. Olha, dá licença, dona Zuzu. O senhor está tão querido. Adore a música do vinho. Dora Zuzu, deixa eu fazer uma pergunta. O que vem a ser isso? Então, como eu falei pro senhor, eu sou uma empresária do ramo das bonecas. Isso é muito dinheiro. É que enchei a boneca, é o que eu fiz hoje. Você enchei como, menina Zuzu? O senhor costura o corpinho, os bracinhos, a perninha vai enchendo. Isso vai aonde aqui na boneca? Nas pernas, nos braços. Pega o que é esse, Joaquim? Eu que fiz. Então, queres me dizer que isso vai cá dentro? Isso, isso foi, Júlia. Muito interessante, dona Zuzu. Júlia, a moça preta. Olha, dona Zuzu, são muito giras. Olha essa pretinha. São muito giras. Olha que linda, tão bonita, da cor do Brasil, dona Zuzu. É, quase da minha cor. É da cor do Brasil. São muito giras, pá. O senhor gosta do povo brasileiro? Eu adoro, é um povo maravilhoso, dona Zuzu. Eu sou apaixonado por esse país. O senhor é tão querido. É um país maravilhoso, um país riquíssimo. Pessoas agradáveis. Olha, dona Zuzu. Ah, o senhor é tão querido. Por mim, vivia cá. O resto da minha vida, pá. Vivo, vivo. Não posso. Tenho lá minha família. Tenho ali as quintas com os animais. Lá eu tenho que cuidar de tudo aquilo, pá. Você não disse que era viúvo? Eu sou viúvo, mas tenho minha família. Tenho meus filhos, tenho meus sobrinhos, meus irmãos. Vão todos lá, pá. Ah, sim. A família não quer dizer que seja só a esposa, ó, menina Zuzu. Vamos pensar um pouco, pá. Ai, seu Joaquim, você está parecendo seu Timóteo. Tô, menina Zuzu. Deixa eu explicar ali uma coisa. Eu, quando puder, venho pra cá. Agora, mais fácil seria a senhora ir lá pra Portugal pra nos visitar, pá. Pra morar lá uns tempos. Quem sabe até morarmos juntos um dia. A gente já sentiu casar com o Zuzu, porque, Zuzu... Mas, ó, menina Zuzu, tudo é possível nessa vida, pá. Não, mas eu tenho seu Timóteo. Eu sou viúvo. Você é solteira. Mas eu tenho seu Timóteo. Nós podemos viver lá muito bem, pá. Eu tenho seu Timóteo. A gente cuida da criação. Nós podemos plantar, colher. Mas, Joaquim, eu tenho seu Timóteo. Ai. Olha, ó, dona Zuzu, eu acho que já vi esse gajo pela praia. É um gajo que anda aqui com uma t-shirt vermelha. Isso, é ele. A correr? A correr sempre com o cabelo enorme pra cima. Ai, tadinho, seu Timóteo. Mas é esse? É. Pois eu já vi, eu já ouvi correr. É porque ele é professor de academia. Eu já ouvi correr na praia. Não, mas aqui há um cordão com um apito enorme. Isso, isso. Anda pra ir apitar que nem um louco. Eu já vi esse gajo, ó, dona Zuzu. Olha, senhora, eu não seria feliz com esse cara, pá. Por que, seu Joaquim? Por quê? É um gajo que anda por aí correr e apitar que nem um maluco. E é sem educação, pá. Não tem educação nenhuma. Ai, seu Joaquim. Sabias? Não. Ela vive discutindo aí, as pessoas na rua. É, é, pois é. Ela é muito sem educação. Trata-se bem? É, mais ou menos. Não sei, dona Zuzu, eu não sei, mas eu acho que a senhora não devia se imiter com ele, pá. Mas, seu Joaquim... É, pá, valeu. Olha, vou falar em português, claro. Porque lá em Portugal nós somos muito direto, dona Zuzu. Aqui, aqui em Brasil, as pessoas são mais ao xingar, ao criticar alguém. As pessoas são mais sutis, são mais discretas. Mas lá em Portugal a gente já fala logo na cara e acabou. Mas, seu Joaquim... Tens a entender? Tens a entender. Mas não digo que xingando. Mas quando tem que se criticar, se xingar, se xingar, se critica e acabou. Sim, mas seu Timóteo é por assim. E falando como português de Portugal, eu digo, eu digo, eu digo, eu posso dizer que é um parvalhão. Mas eu gosto dele. Ele é um quebrão. É um parvalhão. Mas eu gosto dele. O comportamento dele é de uma pessoa que é meio... Sim, seu português. Não bate muito bem. Sim, seu Joaquim, mas eu gosto do seu Timóteo. Oh, dona Zuzu. Menina Zuzu, deixa eu falar de uma coisa. A senhora acha que seria feliz com um gajo desse? Eu não sei. Pare para pensar. Um dia que ele chega em casa, não tem ali a comidita feita, a senhora ou tem uma dor de cabeça ou qualquer imprevisto. A senhora acha que ele ia tratar de como? Não sei. É capaz de imaginar? Pois olha, comece a imaginar. Porque ele não é uma pessoa normal. Ah, mas seu Joaquim... Aqui não é não. Não, o senhor está nervoso. Não. Ah, menina Zuzu, olha bem. Vê se ela se enlou. Eu entendo. E é assim. Hoje é uma coisa. Ele já trata mal? Trata bem? Trata, ele me adora. Porque depois de morar junto é diferente. Depois de casar com ele é muito diferente. Fala um pouquinho do senhor. Tem uma boneca que está no chão. Ah, caiu a bebedinha. Tadinha, fica aqui. Eu vou escolher umas para me levar. E o senhor é como? Está gostando da minha mão? Olha, dona Zuzu, eu vou dizer para a senhora. Sim. A senhora precisa. É de um português. Sim. É de um gado, um português que olha, tem sangue nas veias. É um português forte, com sangue que pulsa aqui nas veias. Sangue dos mouros. Porque é um homem que faça a menina Zuzu feliz. Ah, sim. Agora, pega um gajo desse aí que anda a correr pela praia a xingar todo mundo. É um cabrão. É um cabrão que anda a xingar todo mundo. Imagine com a menina Zuzu. Pois é, senhor Joaquim. A menina Zuzu, tenha muita atenção a isso. Não sei. Tenha muita atenção, porque isso pode fazer a senhora muito infeliz no futuro, pá. Não, mas então? A senhora pode decepcionar com ele. Ah, senhor Joaquim. Ah, senhor tão querido. A gente faz, vamos combinar um negócio aqui, ó, menina Zuzu, vamos combinar uma coisa. Podemos marcar um dia para a gente ir a Portugal, faz comigo, eu pago ter passagem. Ai, que legal. E lá, lá, menina Zuzu, lá você vai ver se gosta, se não gosta, quem sabe podíamos até ficar um bocadinho lá, um bocadinho aqui e assim vai se livrando a vida. O que é bocadinho lá e um bocadinho aqui? Um bocadito, um pouquinho. Ah, entendi. E aí podemos ficar um bocadinho lá, um bocadinho cá, podemos ir para outras praias, também a passear. É, tem muita praia lá? Não, temos muita praia, ó, meninas do resto, as praias brasileiras são maravilhosas. Isso, aqui é lindo. São praias mesmo muito giras. Mas lá também temos praias boas. É? Temos a praia, a praia da maçã, a praia das maçãs. Por que praia das maçãs? Tinha muita maçã na praia? Tinha muita maçã, mas os brasileiros foram lá e comeram todas as maçãs. Então, acabaram a maçã. Mas é uma praia muito gira, dona Dudu. E ali a gente pode combinar isso tudo. Então tá, seu Joaquim. Eu vou pegar um, vamos tomar esse vinhozinho então, nós dois juntos. Espera um pouco, espera um pouco. Ouça. Não tô ouvindo nada, não. Eu acho que alguém que tá aí arrombado a sua canção aqui no meu aquele vagabundo. Ela é bem, espere. Gente, ele vai bater no seu Timóteo, será? Meu Deus. Ah, meu Deus. Será que é o seu Timóteo? O seu Timóteo... Oh, 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 meninas. O que aconteceu? Olha, olha que eu pensei por um momento que fosse aquele cabrão que andava a rodear aqui a sua casa. Eu não quero esse paro, esse cabrão fazendo mal a ti. Ele não faz, ele é querido. Olha que eu perco a paciência com esse cara. Não, seu Joaquim, ele é querido. Cabrão. Olha, oh, meninas, eu tenho aqui uma dúvida. Eu gostaria de perguntar. Sim, pode perguntar, sr. Olha, isso aqui é o quê? É um abajur, eu achei tão bonitinho na loja, eu comprei. Daí fica pra me costurar, é mais fácil, claridade. Ah, é tão lindo. Eu nunca tinha visto. Não, é modernidade, eu comprei na loja, eu falei noja, e pra me costurar. Nunca tinha visto isso, pá. Oh, 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 meninas, eu consigo. Hoje já aprendi o que é isso. Isso, abajur. E já aprendi também o abajurzinho, é muito diferente, pá. É bonito, eu gostei, achei tão bonitinho. Ele aqui é abajur bonito, vou comprar um. Tem com gosto, oh, menina Zuzu. Olha, eu vou ter que ir, só vim lendo pra deixar, ter aqui o vinho que lhe prometi. Ah, sim. E agora eu vou embora, e outro dia a gente marca. Podemos marcar, podemos marcar também na praia, menina Zuzu. Podemos marcar outro dia na praia, pra conversar mais, pra dar um beijinho. Oh, menina Zuzu. O senhor não é privido, hein? Não, homens, eu gosto assim de mulher assim, com carne, com uma mulher forte. É assim que eu gosto, pá. É assim que tem que ser. O senhor te mostra que você tem mulher magra. É aquele pá, ele não sabe o que é bom, pá. Ele não sabe o que é bom. Ele não pá, valeu. Se eu encontro com esse grau, olha, pois, eu vou ficar, olha, eu vou sair do meu normal, pá. Eu não, eu vou sair do meu normal. Eu não quero nem ver, ver na frente. Fique calmo, fique calminho. E obrigado pelo vinho. E mais um beijinho aqui. Mais outro beijinho aqui. Mais um beijinho aqui. Mais um beijinho aqui. Oh, menina Zuzu. Então fica assim combinado, qualquer dia. Vamos combinar. A gente faz um piquenique na praia, é tão gostoso, não? A gente faz um piquenique lá no praia, é uma boa ideia. Hoje eu levo um vinho. Eu gosto de comer, você também gosta. E a gente faz lá uma comidinha reitosa e passamos a um dia todo. Tá bom, senhor Joaquim, obrigado, viu? Olha, menina Zuzu, está se mandando embora? Não. Está inspirado aquele cabrão? Não, mas já... Olha, menina Zuzu, tome atenção. Tchau, tchau, tchau. Vem homem com Deus. Tchau, menina Zuzu. Vixe. Vem que com Deus. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, que homem atrevido, meu Deus. Ai, menina, vocês não estão ocupadas, Zuzu, não tem culpa.